Música Música O amor é curar Não fugir do coração Sem ter licença Deixar Eu gostar de te entender Música O final do beijo O amor é estação É inverno é verão É como o raio do sol Que me aquece E te irá E te tentar E te esquecer E te dar E te dar Música É verão Sem ter licença E te abraçar E te dar Música O ato sem partilhar Chegar Suspirar Sem perceber Respirar O ar Que é você Acordar Sorrindo Tendo o dia todo Pra te ver O amor é cura Prontos de meu coração Sem ter licença E te dar E te dar E te dar De desejos O eterno É o final De um beijo O amor é estação É inverno é verão É como o raio do sol Que me aquece Se te irá Te dar E te dar E te dar Descantar E te dar Em seguida É o final Tiu, 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 tiu E te dar O que é você O amor é estação Tiu, 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 tiu E te dar